E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje será reagindo ao hino do Mallorca da Espanha que foi um pedido aqui no YouTube mesmo da Clarita Games. E é isso, vamos ao vídeo. Mallorca! 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 El Mallorca está en tú! I sempre diré que amb el Mallorca no hay ninguno! Mallorca, Mallorca, o Mallorca está em tu E sempre dirá que o Mallorca não é ninguém Cap amont, sempre amont, o Mallorca goberá Cap amont, sempre amont, o Mallorca triunfará Mallorca, Mallorca Mallorca, Mallorca Mallorca, Mallorca Mallorca, Mallorca, o Mallorca está em tu E sempre dirá que o Mallorca não é ninguém Mallorca, Mallorca, o Mallorca está em tu E sempre dirá que o Mallorca não é ninguém Cap amont, sempre amont, o Mallorca goberá Goberá, goberá, triunfará, o Mallorca é superior Mallorca, Mallorca E é isso, esse foi o hino do Real Clube Deportivo Mallorca Da Espanha, da Espanha, da Espanha E como sempre eu falo, minha parte favorita É um hino muito curto, de pouquíssima letra Então, pra mim, a parte mais bonita é Mallorca, é tudo com você E sempre digo, Mallorca, como não há ninguém, né Como a ti não há ninguém E é isso, esse foi o Mallorca aí A pedido da Clarita Games É um clube conhecido Pra quem acompanha, né, a La Liga Pra quem acompanha futebol Agora, pra quem acompanha mais ou menos, talvez não conheça Mas é um time bastante antigo Nasceu no dia 5 de março de 1916 Ou seja, é um clube realmente muito antigo aí, da Espanha E como já é tradição aqui no canal Além de reagir, eu falo minha parte favorita do hino Eu falo também os títulos da equipe Todos os títulos da equipe O Mallorca é uma equipe pequena da Espanha É, de uma ilha, né, da Espanha A ilha de Mallorca E tem poucos títulos aí Mas é assim mesmo, né Um time pequeno, geralmente, tem poucos títulos Mas é isso Eles têm seis campeonatos espanhóis da quarta divisão O último foi conquistado na temporada 79-80 Tem dois campeonatos da terceira divisão O último conquistado mais recente na temporada 2017-2018 Ou seja, 2017-2018 a temporada Eles estavam na terceira divisão, foram campeões Hoje estão na primeira divisão, na La Liga Eles estão em uma posição muito mal Ali na zona de rebaixamento Mas não deixa de ser grande efeito Está na primeira divisão do campeonato espanhol Tem seis quartas divisões, duas terceiras divisões E duas segundas divisões da temporada 59-60 E 64-65 Além também tem um grande título Que é a Supercopa da Espanha Conquistado em 1998 Além também de uma Copa da Espanha Conquistado pela Copa do Rei, né Copa do Rei, uma baita Uma baita surpresa aí Na temporada 2002-2003 Conquistaram a Copa da Espanha Os dois grandes títulos da história do Maloc Copa da Espanha, a Copa do Rei E a Supercopa da Espanha É bem assim, como aqui no Brasil Tem equipes pequenas, digamos assim Que tem Copas do Brasil Como Santo André Como o Paulista Santo André venceu o Flamengo e foi campeão Paulista venceu o Fluminense E foi campeão Ou seja, como aqui no Brasil também Na Espanha Foi uma grande surpresa O título conquistado pelo Malocca Na temporada 2002-2003 Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Mais uma vez agradecendo a Clarita Games Por ter sugerido Ela sugeriu também no Campinense da Paraíba Que futuramente irei reagir Também tem muito pedido aí na frente Tem muito pedido que eu acabo nem vendo Ou vejo e acabo esquecendo Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal E é isso, até a próxima E é isso, até a próxima